E pra quem gosta de teatro, tem um monte de opção aqui na região, dá só uma olhadinha na agenda do SBT Interior. A gente começa com o teatro em Rio Preto. Daqui a pouquinho, às 3 da tarde, tem a apresentação do espetáculo Desastro, que conta a história de um astronauta que decide abandonar a Terra. A peça será no Teatro do SESI, que fica na Avenida Duque de Caxias, número 4656, na Vila Elvira. É de graça. As 4 da tarde deste sábado, tem a apresentação musical com o rapper Rico Dallazan, na Semana de Diversidade LGBT, no Sesc Termas de Prudente. A apresentação será na área de convivência e a entrada de graça. Em Aracatuba tem rock. Às 5 da tarde, na Praça João Pessoa, área central da cidade, tem o festival Pandemia Rock'n'Roll. E um dos grupos a se apresentar no evento é o trio Cigarros Índios. É de graça. Já às 11 da noite deste sábado, tem o show com o cantor e compositor Renato Goddard. Tem muita música romântica, além da influência do folk americano. A apresentação será na Avenida Duque de Caxias, número 3900, no Parque da Represa. Os ingressos são de graça e podem ser retirados uma hora antes do início do show. Você pode se divertir, mas você pode se divertir. E o domingo fica reservado para a diversão. Às 10 e meia da manhã, a companhia Trucks apresenta o espetáculo Cidade Azul. A peça conta a história do encontro acidental de duas crianças de realidades bem diferentes. Uma menina rica perdida pelas ruas e um menino das ruas. É de graça. Ué, alguém te salvou. Quem será?